Vamos falar sobre válvulas deslizantes? São válvulas direcionais de 3, 2 linhas com acionamento manual. São utilizadas na entrada de alimentação do ar em máquinas e equipamentos. Quer conhecer um pouco mais? Então vem comigo! É instalada junto ou próximo à unidade de tratamento de ar e permite a abertura com pressurização de ar para operações e fechamento com despressurização do ar para pausas e intervenções. Sua aplicação é fundamental em circuitos pneumáticos para manipulação do suprimento de ar a fim de garantir a segurança nas manutenções, posicionamentos, montagens, ajustes, dentre outros. Além de ser sempre o centro nacional. E aí, você gostou desse vídeo? Então salva para não esquecer, compartilhe essa dica com seus amigos e lembre-se, a nossa equipe de vendas está à disposição para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.